Vem fazer amor, demorou rebaladeira, demorou pra rebalar Demorou na sua vingueira, demorou quebrar Demorou rebaladeira, demorou pra rebalar Demorou na sua vingueira, demorou quebrar Vem dançando, vem! Quem não pega show na festa, é legal, não parece! Apenasem com meu bike na balada Se tua filha tá de soma Que vai voar Tô com o microfone e o meu declaro Toca pra essa galera e vem vocês balançar Panquilo amado, essa mina me traçou E seu swing é loucura, se quer me matar de amor Jota apertada, a pacoteira me chamou Vem fazer amor, demorou rebaladeira, demorou pra rebalar Demorou na sua vingueira, demorou quebrar Demorou rebaladeira, demorou pra rebalar Morou na sua vingueira, demorou quebrar Demorou quebrar Morou na sua vingueira, demorou quebrar Demorou quebrar, demorou quebrar Morou na sua vingueira, demorou quebrar Sucesso aqui no Megashow! Vai ter maradinho! Vem comer! Pessoal! Pessoal! Pra você ligar no Magovo! Pessoal, tecladinho! Detona, meu irmão! Viu um jogo, hein? Sabia não, né? Viu o Megashow, é 3 e 1, rapaz! Começa! Começa, não é um belo jogo! Pato pro gol! Tiro do Megashow! Bate no gol e bate no perigo, a bola vai embora pela linha de fundo. Tiro do perigo! Se você é jogador, eu vou te desafiar Só bato com a tela cheia Vem baixa, não vem queimar Sentar na cadeira e dói, encaixador já vai rolar Quando a boa na vontade é que o prêmio já vou levar Procura alguém pra jogar Cruzamento Tocou na frente Vai pra cobrança de escanteio Colocado pra cobrança Cabeçada Boa bola Vem cá na marcação Bola venenosa Fez a defesa Abraço especial pra galera da Lanchonete Aião Bar do Baixo Nada boa Abraço a arras O que faz o gozar Chapada com os Guimarães Voltinho de pressões É, rapaz, caldo e barra Campeonera da Marilda São jogos espetaculares Esse é o sucesso do cruzamento O cruzamento É, rapaz, caldo e barra Bolar no prado Bolar no bordo Bolar na vida Aço de engolir a culpa Bolar no chão Bolar no pé Acabeçou Arremesso lateral Trabalhou nas costas da defesa A grande área Que o Messi fez o show O triplo pelo e o santo Deveu a bola Arremesso O cruzamento Bola perigosa Saio com o bordo Escrevi Copa de Bradesa E o seu bordo Com o bordo As cantei Foi Que no México Muito grosso Ligaram o suspense Falando a sua O silêncio Abrei na linda Na mente Perregar Me preparei Os juízes Apitou Ele bateu Pro Sobe Toca de cabeça Joga no meio Bolar no Na Copa de 2014 Vamos juntos Misturar No Guiavai Mas é grande Madroas Vem lançar Com o colher Achou que é sucesso É 9202 2058 967 Toca boa bola 577 Fusamento para a área Vamos assistir Vamos lançar Vem Luís Ganha o escanteio Colocado para a cobrança Faz o cruzamento Alô Manduvi Alô Alô Nossa amiga Alô 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 Colocado para a cobrança Cruzamento Procura alguém Para jogar Saiu da marcação Cinco minutos Cinco minutos Cinco minutos do jogo Ele bateu Ele bateu O que é esse cara? Esse cara vai abraçar Nas teclas Vamos lá O que é esse cara? Oh, é que um Jingo Um abraço especial para a galera Que custa o sol de Chico Gil Eu quero o rei do rodadão Toca de cabeça Isso Olha só Falteu tranquilidade Toca de cabeça Galera que o Megashow gravou diversas músicas E o Lama Bama fez bastante músicas por aí E na época do Megashow Recebeu o botão na frente E agora eu vou estar cantando aqui com vocês Algumas composições De que o Megashow O Bandeira já está marcando o impedimento Foi falta Toma o cartão amarelo Sente que momento pode ser bom Ele ia passando e volta a cometida Tenta jogada individual Trabalha no meio Agora sim a alteração No carrinho Vai para mais um drible Outro bom drible Corte feito E no carrinho E no carrinho E no carrinho O Bandeira Vai para mais um plays E no carrinho De que o gol A coisa de Marco Gross Vamos respeitar nossa doutora E na linha Vamos ni E no carrinho Votou na rede. Alô, templadista, federal. Filho da minha chora. Topo de cabeça. Saiu da marcação. Toca de cabeça. Essa mina me dançou. Isso é sonho e loucura. Você quer me matar de novo? Só te apertar da pacoteira me chamou. Tô carinho de carinho. Me dá pra fazer amor. Demoro que é uma bandeira. Demoro pra embalar. Demoro que é uma bandeira. Demoro que é uma bandeira. Vai para mais um drible. Outro bom drible. Demoro que é uma bandeira. Demoro que é uma bandeira. Vem dançando, vem. Filho da minha chora. É festa legal, parece. Fui da marcação. Obrigado